Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu quero mostrar para vocês uma receitinha top, maravilhosa. Eu não sei você, mas eu adoro um cafezinho. E nada melhor, não tem combinação melhor do que uma tapioca de queijo e banana com café. Gente, é dos deuses. É muito rápido, muito prático e você faz, ó, num piscar de olhos. E com apenas três ingredientes, tapioca, banana e queijo. Vamos lá? Tapioca já está peneiradinha, a tapioca da baianela já é peneirada. Você vai cobrir o fundo da sua frigideira. Eu uso cinco colheres de sopa de tapioca. Agora, cobrir o fundo, agora eu vou só esperar ela grudar e vou colocar o recheio. Quando solta do fundo da frigideira, a tapioca está pronta para ser recheada. Eu vou colocar o queijo, duas colheres de sopa de queijo. Eu vou patear a banana. Dobrei minha tapioca. E eu vou mostrar para vocês um segredinho que eu sempre faço. Vou jogar um pouquinho do queijo dentro da panela. Vou colocar minha tapioca em cima do queijo. E aí vai dar aquela textura, aquele tostadinho de queijo tostado. Gente, o cheiro é simplesmente maravilhoso. O queijo já está aqui derretendo. Só mais um pouquinho. Erros de gravação. Olha aqui como ficou a minha tapioca. O queijo ficou tostado por cima. Essa é a minha dica para vocês. Tapioca de queijo com banana. Que fica maravilhosa. Tá? Supulenta. E com café perfeito. Beijo para vocês. E até a próxima.